Ainda para continuar, hoje é dia de testar o nosso Kanam da Benemoto. Estou aqui a fazer a mala e um bocadinho atrasado para variar. Ontem foi dia de ver o Rally do Algarve, estar com a equipa. Hoje é dia de voltar aos testes do Kanam para a próxima prova. Eu gosto de fato das latex, das nossas luvas. O que é que fala? Lá pela clava. Ok. E antes. Botas. E tá. Não, não é só nem estou aqui. Quando estou a fazer a mala fica assim meio lento. Estou sempre a pensar... Só quando estou a fazer a mala? Só quando estou a fazer a mala é que fico lento. A Bruna acho que agora vai começar também a tentar construir móveis. Portanto, pode ser que a gente consiga despachar mais depressa. E a fábrica, paciente, bens, perna clava, roupa interior, meias, botas, fábrica. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Estou a ideia? Não, não. Estou a ideia? Então, chegamos. Estou meio doente, dá para sentir pela minha voz, e nada, temos que trabalhar, faz parte, e hoje é dia de testar para a baixa do ACP. Basicamente, vamos experimentar uma posição de uma roda diferente, e depois vamos experimentar as suspensões, começar a melhorar o carro, adaptar mais a minha forma de conduzir. Na prova passada fomos um bocadinho a andar, a tentar experimentar e ficar a conhecer o carro, como funciona uma baixa, uma prova de todo o terreno. Noção, mais experiência, com mais... sabemos o que é que vamos ter mais para a frente, e vamos começar aqui a trabalhar um bocadinho. Música 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 E à tarde voltar a trabalhar mais um bocadinho, melhorar mais umas coisas. E está feito. Até já. Bem, estamos de volta do almoço e vamos voltar a trabalhar porque não é no restaurante que se trabalha. É na estrada. Vamos lá, até já. Já parámos, já andamos as primeiras voltas. Tivemos ali, partiu uma transmissão. E na compressão toca no pneu e cortou o pneu, portanto estamos aqui a fazer umas substituições. Para darmos aqui um bocadinho de tempo, mas é para isto que estamos cá. Para trabalhar, para ficar a conhecer também os limites do carro e ficar a conhecer as sensações do carro. Até já. A Bruna está a cantar para o próximo festival da canção. Exato. Olha o meu Dó. Dó. Ré. Mi. Fá. Só. Lá. Sí. Fá. Dó. 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 Ai. sulfur. Olha, quem fala junto coisas é quem vai ficar grávida. É? Boa. Dois. Ai, quem empatou. Agora vamos ver quem vai ficar grávida. Dois ou um. Ganhei. Dois, eu ganhei zero. Ganhei. Quão sou eu que vou ficar? Pronto. Isto é a nossa convivência. Bom, vamos trabalhar que não é dentro aqui neste carro que se brinca. Até já. Ah, é? Até já. Cá feito malta, mais um diazinho de trabalho. Correu super bem, temos algumas coisas que tivemos ali algumas dificuldades, mas encontramos soluções muito boas e vamos dar trabalho. Estamos muito satisfeitos com o trabalho, é uma evolução gigante, mas lá está, agora preciso aliar isso à consistência e à experiência do todo o terreno, o rally ride. Portanto, estamos no bom caminho, pelo menos o carro está incrível, que me deixa mais confortável, mais confiante e agora venha a próxima prova. Até já e obrigado por terem assistido. Subscreve e deixa o like no canal.